E esta é mais uma pra você se apaixonar Americano da balada, ao vivo! É o mais romântico do Brasil, hein? Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Diz! Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Canta! Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem comigo, vem se apaixonar Americano da balada Falando de amor, hein? Aô, paixão! Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em seu corpo E me ama, como eu amo você Americano da balada O novo sucesso do Brasil Americano da balada O novo sucesso do Brasil Pode remexer, pode, pode remexer Vai! É emoção Americano pancadão Tem alegria Você vai dançar Remexe, menina Requebra sem parar É pura magaceira Você vai dançar Vem! Siriguidum pra lá Siriguidum pra cá Vem no compasso dessa dança Você vai dançar Siriguidum pra lá Siriguidum pra cá Vem no compasso dessa dança Você não pode parar Siriguidum pra lá Siriguidum pra cá Vem no compasso dessa dança Você vai dançar Siriguidum pra lá Siriguidum pra cá Siriguidum pra cá Americano da balada O novo sucesso do Brasil Vem! 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 Vem dançar É emoção Americano pancadão Tem alegria Você vai dançar Remexe, menina Requebra sem parar É pura magaceira Você vai dançar Vem! Siriguidum pra lá Siriguidum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você não pode parar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você não pode parar Se liga e dupla lá, se liga e dupla cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se liga e dupla lá, se liga e dupla cá Se liga e dupla lá, se liga e dupla cá Adicione nosso WhatsApp 38999690692 Americano da Balada Ao vivo! Americano da Balada O novo sucesso no Brasil Vem! Vem dançar! Ele chegando, chegando, chegando É sucesso, hein! Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar Eu sou americano e acabei de chegar Trouxe essa batida, é muito envolvente Você está feliz, vem dançar com a gente Chama essa gatinha pro meio do salão Lá coxa com coxa na batida do meu som É galera agita, todo mundo entra no clima O americano toca, a moçada agita O americano da balada é sucesso e estourou 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 Pode balançar, pode balançar Eita, porróbão, hein! É dois pra lá, é dois pra cá Sim, amor! Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar Eu sou americano e acabei de chegar Trouxe essa batida, é muito envolvente Você está feliz, vem dançar com a gente Chama essa gatinha pro meio do salão Lá coxa com coxa na batida do meu som É galera agita, todo mundo entra no clima O americano toca, a moçada agita O americano da balada é sucesso e estourou O americano da balada é sucesso e estourou O americano da balada é sucesso e estourou Americano da Balada, o novo sucesso do Brasil Quero mandar um grande abraço a todos DJs e locutores de todo o Brasil Aô paixão, vem se apaixonar Americano da Balada, falando de amor Vem comigo, vem Pode balançar, pode balançar Sucessão Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião, vamos destino a felicidade A felicidade é minha, você Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Vamos pegar o primeiro avião, vamos destino a felicidade A felicidade é minha, a felicidade Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Americano da Balada, o novo sucesso do Brasil Vamos lá! Americano da Balada Aô, paixão! É o novo sucesso do Brasil, hein? Pode balançar, pode balançar! Ao vivo! Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim Porque eu te amo, te amo, te quero demais Porque eu te quero, te espero Se você não dá mais Porque eu te amo, te amo, te quero demais Porque eu te quero, te espero Se você não dá mais Americano da Balada O novo sucesso do Brasil Ao vivo, vem comigo Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim A nossa história não pode ter fim Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim Porque eu te amo, te amo Te quero, te amo, te amo Te quero demais Porque eu te quero, te espero Se você não dá mais Porque eu te amo, te amo Porque eu te amo, te amo Te quero demais Porque eu te quero, te espero Se você não dá mais Vamos lá Americano da Balada A um viver show É o novo sucesso do Brasil Vem comigo Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano Todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano Todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano Todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano Todo mundo vai dançar Vem, vem, vem dançar Americano da Balada Hoje eu quero me acabar Quero ver sua pinga Americano da Balada Tá botando pra quebrar Eu quero me acabar Quero ver sua pinga Americano da Balada Tá botando pra quebrar Você que tá de fora Compre logo o teu ingresso A festa tá bonita Vai ser maior sucesso Você que tá de fora Compre logo o teu ingresso A festa tá bonita Vai ser maior sucesso Tá gostoso Tá legal americano da Balada Tá legal americano da Balada É nosso sucesso e é moral Tá gostoso Tá legal americano da Balada É nosso sucesso e é moral Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano Todo mundo vai dançar Pode, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar Bora, bora, bora balançar Viver chegando, chegando, chegando Você que tá de fora compilando teu ingresso A festa tá bonita, vai ser maior sucesso Você que tá de fora compilando teu ingresso A festa tá bonita, vai ser maior sucesso Tá gostoso, tá legal O americano dá balada, dá sucesso e é moral Pode, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar Pode, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar Adicione nosso whatsapp 389969-0692 Sucessão! Vinam-sa, vinam-sa! Americano dá balada! Ao vivo! Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me engana Vou entrar nessa jogada, descobri toda a verdade Eu quero é saber quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão E diz aí Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me engana Vou entrar nessa jogada, descobri toda a verdade Eu quero é saber quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Vem, vem, vem dançar Vai, é o novo sucesso do Brasil, hein Americano da balada, ao vivo E essa é da minha autoria Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Salta o pancadão, americano meu irmão Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Salta o pancadão, americano meu irmão Vem, 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 vem dançar Americano da balada, ao vivo Vem comigo Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo sucesso do Brasil Americano da balada, já é sucesso a escudir Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo sucesso do Brasil Americano da balada, já é sucesso a escudir Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão, americano meu irmão Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão, americano meu irmão Vem, vem, vem dançar Vem, vem chegando, chegando, chegando Alô amigo profissões, aquele abraço Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo sucesso do Brasil Americano da balada, já é sucesso a escudir Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo sucesso do Brasil Americano da balada, já é sucesso a escudir Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão, americano meu irmão Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão, americano meu irmão Alô DJ, aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão, americano meu irmão Visite nosso site Americano da balada oficial no Polk MP3 Seja nosso amigo no Facebook Americano da balada